Música Você não entendeu a piada? Deixa eu explicar pra você então É o seguinte, eu tô fazendo uma piada com as meninas superpoderosas Então assim, Blossom em inglês é flor Então penhar flor Lindinha em inglês seria bubbles, ou seja, bolhas Por isso que eu soltei as bolinhas de sabão Meu Deus do céu, acho que eu quebrei o bagulho Sabão no meu olho E por fim, Buttercup no caso, seria botão de ouro Só que como eu não tenho botão de ouro Eu peguei literalmente uma manteiga, que é butter E um copo, que é cup Aí eu misturei os dois, entendeu? É a manteiga no copo aqui, ó Buttercup Pois é, senhoras e senhores Há alguns meses atrás eu joguei um jogo bem peculiar e bem bizarro aqui no canal Que no caso era o Blossom.ez Também traduzido aí pra florzinha.ez Que no caso, obviamente, era um jogo de terror das meninas superpoderosas E hoje eu estou aqui pra ex-zar jogar a sequência desse game muito tempo depois Porque pra quem me conhece sabe que eu gosto de Cartoon Network Clássico Inclusive as meninas superpoderosas Não é à toa que eu tô com essa pote, essa camiseta do coragem aqui, tá ligado? Mas enfim, senhoras e senhores Bubbles.ez é o novo jogo da vez aqui Vamos ver se isso aqui vai ser tão bizarro E tão peculiar quanto o último, tá ligado? Honestamente, eu mais ri do que qualquer outra coisa Mas no final das contas foi um jogo interessante Aí, obviamente, inspirado em Luna Game Mas enfim, senhoras e senhores Aproveitem esse vídeo aqui pra deixarem o like nessa bagaceira E se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos Pra não perderem nenhuma novidade Porque são vídeos todos os dias Sobretudo e mais um pouco, especialmente Sobre bolhas de sabão Dito isso, senhoras e senhores Sem mais enrolação Vamos partir então direto Pro que interessa Aviso Esse jogo contém luzes piscantes Barulhos altos E muitos jumpscares Ou seja Já estejam preparados a isso Se você tem problema com isso Não assista Que é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida Tá ligado? Brincadeira, assiste Tá ligado? Assiste que confia que vai valer a pena Dead Puff Presents O nome do cara é Dead Puff Já gostei da fonte das meninas superfoderosas Caralho Bagulho alto Calma aí, deixa eu abaixar um pouco Ok Estamos no game aqui Já tá com uma cara de que vai ser bem bom Aqui, assim Confesso A apresentação tá bacana Tá ligado? Três opções aqui Start, Control, Exit A porra da lindinha aqui do lado Do cabelinho amarelo O fundo se movendo Bem característico do programa E o mousezinho na tela Que por algum motivo faz parte do jogo O meu mouse não é assim Eu juro pra vocês Mas enfim Que bonitinho, véi Bom Temos aqui os comandos WSD No caso Pra mover pra todas as direções E tem um aviso ali embaixo Cuidado Com os globos Eu lembro desse episódio, véi Que veio um monte de bicho com os olhos Assim, girando É mó bizarro pra caralho, véi Ok, vai ser interessante Eu achei que eles iam usar Tipo Vilões mais conhecidos da franquia Tipo ele Macaco louco O fãs de confusão Mas enfim Vão usar um mais conhecido Gostei pra caralho Você lembra desse episódio? Ele é bem interessante Ok Ah, eu tô Tô movendo no botão errado Acabei de ver os controles, véi Ok Já gostei muito da música Achei interessante Gostei dos sprites aqui Ó, bem bonitinho Provavelmente eles pegaram Sei lá, de algum jogo de GBA Das meninas superpoderosas E se eu for atingido por ele? Tadinha Ficou tonta, véi Mais do que já é Vamos lá Vamos lá, então Vamos lá Já gostei bastante, tá ligado? Pelo menos eu vou Pelo menos eu só não corro pra frente Tá ligado? Ah, tem que pegar o brinquedo dela O Lula Molusco Tchernobyl Tem que pegar o Hug Wug Aqui, mano Pronto, peguei Tá, o objetivo é esse, então Tem que pegar o brinquedo Hug Eu vou chamar de Hug Wug Foda-se É isso, tá ligado? É o Lula Molusco Tchernobyl, véi Foda-se Mas por enquanto tá bem fácil Ó, espinhos na tela, meu irmão Cara, não pode tocar nos espinhos, véi Tudo bem, eu vou Eu vou, tá ligado? Tipo, foda-se essa merda Gostei que é um temazinho Das meninas superpoderosas Muito bem feito Diga-se de passagem Tô gostando da apresentação do jogo até agora Tá bem interessante Ok Oh, shit Acha que o maluco ia perseguir nós? Ele só taca raiozinho? Que otário, mano Vamos lá, então Vamos escapar dos raiozinhos Por enquanto tá sendo o jogo mais difícil De toda a humanidade, tá ligado? Provavelmente esse aqui é o Dark Souls dos jogos.ez, tá ligado, gente? Sonic.ez pra quê, véi? Deixa isso de lado Isso aqui tá bizarro Tá absurdo isso aqui, véi Uxi Cara, eu fui olhar pro bagulho aqui Eu não vi descendo Pelo menos isso aqui roda melhor Que o Sonic.ez, tá ligado? Que até hoje eu não sei Por que que roda tão lagado E tão cagado pra mim Meu Deus Ai Foi irritado Hitbox bunda do caralho, véi O foda é que, tipo assim Eu não posso encostar no teto E continuar indo pra frente Então eu meio que dei uma travada ali Tipo assim, ó Tô indo pra cima e pro lado, ó Tá vendo? Ela fica travada Então só posso ir pro lado Ou ir pra cima, tá ligado? Dá pra você ir na diagonal Mas não na parede Eu fui do outro lado Que maravilha Tudo bem É mais gameplays pra vocês, senhoras e senhores Deixa eu fazer uma pergunta Quero que vocês me respondam Nos comentários aí Pra vocês que assistiam ou assistem Qual é o episódio favorito de vocês Das meninas super foderosas, tá? Quero saber Eu tô muito curioso pra saber Eu tenho alguns que eu gosto pra caralho Tipo aquele que é dos Beatles De novo eu morri, cara Eu fico conversando Eu fico distraído Agora eu vou fazer certo o bagulho Prometo Eu gosto daquele que é Inspirado nos Beatles lá Que os vilões se juntam Eu gosto daquele que O cabelo da florzinha Tá uma bosta E todo mundo faz bullying com ela E tipo Só no final você vê Como que o cabelo dela Tá uma bosta O episódio inteiro Fica naquele suspense Eu gosto do que o professor Se apaixona pela professora lá Tá ligado? Uma família sacana do caralho Que mais? Que mais que eu gosto, velho Eu gosto do episódio Que elas viajam no... Eu gosto de todos os episódios Eu gosto do episódio lá Que é inspirado no Godzilla Que o bicho grandão Vem lá no parque No parque japonês Eu acho muito da hora Oh, shit! Vamos pegar Peguei o Hug Nice, ok Próxima fase Foi bem dessa vez É só eu manter dessa forma Oh, shit! Isso aqui parece que vai estar Mais interessante, hein? Mais interessantemente complicado Vamos lá Oh! Nossa senhora Nossa senhora! Eu sou a ninja Eu sou a ninja Das meninas superpoderosas Inclusive a minha favorita Eu não sei qual era Acho que é o conto das três É o que eu... Ah! Tem um episódio Que eu gostava muito também Que é o episódio Que ela... Que tá chovendo, tá ligado? Elas tem que representar Todo o bagulho na casa Elas eu adorava esse episódio Ele é um episódio Muito confortável Muito gostoso De ser assistido, tá ligado? E aí elas brincam dos contos Ponte, jogam videogame É muito bom Não sei porquê Esse episódio me faz bem, tá ligado? É como se fosse uma medicina Medicinal pra mim Bom Chegamos mais um... Cara, eu vou ter que ficar pegando Quantos Hugwug, mano? Puta que pariu, velho Bicho até roxo Bicho estranho Ah, legal Eu super fui no espinho, tá ligado? Tudo bem É uma menina superpoderosas É uma menina superpoderosas Mas tocar num bagulho pontudo Não Que isso? Tá louco, velho? Isso aí não vale não Mas isso aí é a kriptonita das minas, tá ligado? Inclusive, não sei se vocês já jogaram Mas tinha um jogo das meninas superpoderosas de péssimo BOSTA Muito bom também de luta, tá ligado? Era ruim, mas era bom, velho Era ruim, mas era bom demais Eu gostava pra caralho Era divertido, tá ligado? Era meio quebrado Mas era muito divertido Eu gostava muito de jogar É... Eu esqueci... Acho que é o... Chemical Extraction Acho que é alguma coisa assim, tá ligado? Que os vilões também pegam o elemento X E vai todo mundo pra caralho É muito bom Tá, aqui eu vou ter que ser rápido Oh! Ok, foi rápido Vamos bem devagarinho Pra pegar o Huggy Wuggy Eu nem fui! Mentira, eu fui sim Eu fui sim Eu tô vacilando demais nesse .ez, mas tudo bem Mais conteúdo pra vocês, senhoras e senhores Isso aqui não vai ser cortado Porque eu não vou cortar um jogo .ez Só porque ele tá tão difícil com o Dark Souls, né? Vocês sabem que eu não sou dessas, né? Vamos lá Vamos lá, vamos dropar Oh! Tá, agora sim É só fazer o bagulho na moral, tá ligado? Aqui, ó Só descer Isso! Pronto! Parabéns, obrigado Eu agradeço Só mais uma vez Ih, agora o bagulho vai ficar louco Agora o Chuggy Wuggy vai ficar loucaço das ideias, mano Confia, ele vai ficar pretão quando a gente chegar lá Igual o Luna Game, tá ligado? Vai ficar escurão com o olho vermelho Confia Ok Ah, inclusive tem um episódio bem bizarro também Que esse brinquedo, ele passa a controlar a florzinha, não A lindinha, tá ligado? Aí você vai ver É um... Eu não lembro quem que tava controlando o brinquedo Mas ele fica gigantão É mó bizarro, tá ligado? É muito estranho Tem uns episódios muito estranhos nessa porra dessa série Mas enfim Ok Foi embora Ah, sério? Sério que você vai ficar com essa sacanagem do caralho? Então tá bom Tá bom, não tem problema Não tem problema, eu te pego Já que eu não atravesso parede Eu não sou a porra do Chuggy Wuggy Então não tem problema Eu vou na raça Eu vou na raça Eita porra Nossa, aqui fodeu, gente Aqui vocês estão ligados que fodeu, né? Pera aí Foi, consegui Consegui passar Agora é só vir pra cá Subir Com calma Venha mais perto Oxi Caralho Nossa, mal começou o bagulho Já tá Caralho Vai se fuder, mano, esse jogo Que porra Corre do rincaveira Corre do rincaveira de Chernobyl Corre Ou voa, na real Caralho Ô, o bichão Tá meio bizarro essa cara dele, velho Mas tá toscão Esse olho vermelho Tá toscão Eu adorei, velho Tá no nível que eu gosto De qualidade Será que eu vou conseguir fugir? Eu parei por uns segundos ali, tá ligado? Meu Deus Meu Deus Eu vou ser pego Não Não Ô Caralho Caralho Que agonia Eu vou dar um beijo nesse cara, velho Eu não vou conseguir fugir, né? Ô Que sacanagem, meu irmão Qual é, Lindinha? Nós precisamos ir Três coraçõezinhos, né? Nem três pontinhos É, Lindinha, você está bem? Meu nome não é Lindinha Meu nome é Antedegmon Eu sou Octobubbles Ah, vai tomar no seu pulo, velho Octobubbles Isso não está aparecendo muito bem Eu preciso pará-la Docinho, não Ó, animações dignas de Vingadores Ultimato, hein, gente? Está maravilhoso É melhor me esconder e fazer um plano enquanto eu estou nisso aqui, velho Artei Vou ter metal satânico, velho Black Sabbath, mano Do nada, velho Ok Do nada a cidade de Taus Está uma neblina aqui que está pior que Silent Hill isso aqui, hein? Do nada Não sei onde eu estou Não sei se isso é para ser prédio Se é para ser piso Se é para ser o quê? Mas eu estou aqui Octobubbles Acho que ia ser o nome mais idiota para um monstro que eu já vi na minha vida Mas eu achei maravilhoso, confesso Confesso que eu achei maravilhoso Tá, toda a ideia dela ser manipulada pela pelúcia faz sentido Já aconteceu isso no episódio Eu entendo Mas, pô, Octobubbles Vai se fuder, meu nobre Que... Ah, ah, ah Oh, oh, oh Para Caralho, que bagulho alto da porra Eu tenho que passar por... Ai, me fatiou Oh, fucking shit Meu Deus Agora que acabei com o líder Eu só preciso eliminar o outro membro Para obter dominância total Rapaz, arrancou o olho da filha da puta, véi O logo do Cartoon Network ali embaixo É, gente, eu acho que GG Powerpuff Grills, tá ligado? Não tinha nem muito o que fazer ali Eu tentei fazer o jibre do Ronaldo Nossa, que susto do caralho, véi Era só bait Era bait, gente Era bait Calma, tá tudo bem Docinho, você é a mais poderosa Mete o socão na cara, véi Espirra Espirra nas meninas superpoderosas, véi Confia Espirra que vai dar bom, véi Cuida pra você não tomar mais susto Porque tomar susto nessas horas não é legal Você sabe como é que é Cara, eu tô descendo pro abismo do inferno, mano Essa porra não acaba não, porra Eu vou continuar descendo, foda-se Vou descer por 30 anos Ok Ok Ok, jumpscare barato Esse não me pegou Foi mais baixo que o normal Pô, fucking shit Ela vai vir, né? Não Eita, porra, ela sumiu Ela sumiu Eu vou pra onde ela tava, foda-se Ela não tá mais aqui Nunca imaginei que eu ia poder Ficar tão apavorado assim Com a porra da... Ah, nem Ow, ow, ow Ok Eu acho que eu tenho que seguir Onde ela tá indo, né? Ai, caralho Nossa, que agonia Olha Ela com sangue no olho, véi Com sangue no olho, literalmente Ela tem que ir junto com... Ela vai me pegar de frente, né? Ah, mano Eu não quero mais jogar isso aqui, não Tá ligado? Eu fico ansioso Quando eu fico nesse espaço Muito apertado Puxa Hum, 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 hum Não, 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 não Não foi pego Ok Não é o labirinto que eu preciso passar e superar Ok Sem problema, jogo Sem problema Seria bom se eu pudesse segurar o shift Pra voar mais rápido Mas tudo bem Tudo bem Posso demorar 30 anos pra chegar Não tem véu, não Aqui não tem nada mesmo, né? Será que eu não preciso pra parede? É, eu preciso pra lá Definitivamente Esse labirinto aqui tá me sacaneando, porra Não tem problema Mano, dá espaço Dá espaço Dá safe Tá, então realmente é pra... Ah, eu morri? Não era pra fazer isso? Era pra fazer o que então, jogo? Seu demônio Seu maldito Ah, mano Aí atrapassa Aí atrapassa, porra Então ela fica, tipo, aleatoriamente no mapa, velho Será que é isso? Só pode ser isso, mano Não é possível Oh, shit Se ela descer aqui agora, fudeu pra caralho Fudeu pra porra Não, isso aí é foda Me pegou de surpresa É tipo um Pac-Man do demônio Só que eu não vejo o mapa O que por si só já é mil vezes pior Mas tudo bem Tudo bem, não tem problema, não Eu, 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 eu consigo Eu consigo superar essa 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 trauma na minha vida Que se chama Bubbles.ez Calma, vamos lá Eu vou focar agora Porque senão fudou Porque ela voa mais rápido que eu Esse é o Bell, entendeu, gente? Ela voa mais rápida que eu Má rápida Má rápida Rápida pra caralho Eu acho Que eu tenho que vir pra cá Vamos ver se ela vai subir do outro lado Saúde Será que ela vai subir aqui? Não, não tem nada aqui Mas pra onde ela foi, caralho? Porra Ah, eu, tá aqui Uh Tá, então é só Nossa, eu fiquei um pouco arrepiado, véi Sem brincadeira Sem brincadeira, véi Vamos lá Eu acho que ela deve ter vindo daqui, então Ok, ok Achei a saída Achei a saída Se você acha que eu não achei Você não sabe o que eu achei Mas na verdade eu achei essa aí Se eu der de cara com ela Eu vou rir pra caralho Mas eu vou ficar muito puto também Porque essa fase é muito demorada E muito chata, véi Eu poderia, tipo, só ficar morrendo, tá ligado? Eu já esquipava o jogo Que eu já sei que eu vou morrer no final Eu vou fazer tudo isso pra morrer Qual que é a recompensa que eu vou ter aqui? Nada! Não posso botar no meu currículo Que eu zeri bubbles.ez Não posso, gente Tá, eu acho que aqui é a saída Tá com cara de saída Cheguei na saída Pou! Já era Ah, eu escapei, ó Nada mal Apesar de eu ter morrido, eu escapei Eu acho que era pra isso acontecer mesmo Porém, com tudo entretanto A florzinha não escapou Ela foi assassinada Cidadãs de Taosville Estão em luto pela sua morte A docinha agora está sozinha Ela tem que lutar sozinha Contra o crime e as forças do mal Amém Por que ela está com essa porra na cara, velho? Ela tatuou a flor É... Ah, ok Já que as minhas superpoderosas não são mais o trio Os vilões finalmente vão tomar conta de Taosville Nossa, tem até aquelas geleias lá Com aqueles vírus lá, mano Covid-109 E o pior de tudo Octobubble se tornou a nova dona de Taosville Parece que eu estou vendo uma fanfic de Dragon Ball Tá ligado Tá até com os efeitos sonoros, mano Olha isso, cara Que bagunça O que é isso? UAUH Bom, então acho que é isso, senhoras e senhores Bubbles.exe, tá ligado? Definitivamente uma continuação fiel Fida e digna Mesmo nível lá De Blossom.exe, tá ligado? Eu não sei se isso aqui foi feito pelo mesmo criador Provavelmente foi Não sei se a gente vai ter aí um Buttercup.exe Tipo, uma docinho.exe Mas se existir Me passem Porque eu quero muito saber Porque definitivamente Essa saga está se encaminhando aí Com uma continuidade muito boa Você vê que o final do primeiro jogo Ele condiz bem com o começo desse jogo, tá ligado? Uma ligação perfeita Só que não tem absolutamente nada a ver Mas enfim, senhoras e senhores No final das contas Eu gostei de algumas ideias aqui Mas o jogo por si só foi bem chato Bem mé, tá ligado? Me deu alguns sustinhos, obviamente Como o próprio jogo disse que ia fazer Mas é isso Eu vou sonhar com o HugHug.exe Pelo resto da minha vida Foda-se Mas enfim, senhoras e senhores O que vocês acharam desse vídeo E desse jogo aqui? Comentem embaixo Que eu quero muito saber O que vocês têm pra me dizer A respeito dessa obra-prima Que está aqui na minha frente No meu computador E que eu definitivamente não vou apertar Shift-Del Daqui a dois minutos Tá ligado? Então, dito isso Senhoras e senhores Deixem o like nesse vídeo Se vocês ainda não deixaram Se inscrevam aqui E me recomendem Maisjogos.exe Nesse nível de qualidade aqui Porque eu honestamente Amo esse tipo de jogo E eu nunca mais quero parar de jogar Enquanto eu estiver vivo nessa vida Tá ligado? Dito isso Eu vou me despedindo por aqui Eu preciso maratonar As meninas superpoderosas Temporada 1 e 2 E a gente se vê no próximo vídeo Tá ligado? Eu vou tentar achar o episódio desse jogo Confia, tá? Um beijo Valeu, falou, até mais E tchau